Música Comunidade Sira Nbehele Iha Hudi Laran considera Família Alves Fahe Onar Rai Né Bamalu No Balun Sira Fahem Bay Maseluk Comunidade Hudi Laran Hato Declaração Né Relaciona Hora Rai Iha Bengel França Lino Automotive Nekotu Né Beato Entrega Bagoverno Mai Berrei Balun Família Alves Fahe Onar Bae Emacelo Kona Bae Compensação Né Companhia Macfó Lá Os Família Alves Kagoverno Comunidade Sira Hala Declaração Né Liu-se Conferência Imprensa Iha Hudi Laran Segunda-feira Semana Ném Ame declara Bapubicata Por Rune Ami Halo Halo Através Teras Topidari O Família Alves Nudar Ami Nudar Contribuição Ami Rainai Nian Comunidade Hora Rai Domingos Alves Nian Né Beato Senor Nuno A Moniz M Alves Fahe Aluga Ba Compañía Internacional Investimento Timor LDA Através Teras Topidari O Hotel Vila Diplomática Compensação Né Beato Ami Simu Mai Husi Compañía Internacional Investimento Timor LDA La Osba Família Alves Macfó Domingos Alves Nian Senor Alberto Alves Nuno Má Fahe Aluga Ba Compañía Investimento Ida Internacional Ida Investimento Timor LDA Si no Alberto Alves Má Fahe Alves Nuno Má Hano Vais Nuno Má Rai Domingos Má 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 Ame Sina Fahe Alves Nuno Má Rai Domingos Alves Nuno Má Rai Domingos Alves Nuno Má Rai Domingos Alves Agua Me Hais Mas o senhor não foi? Não era possível. Depois da minha família, o senhor, o senhor. Eu já procuro do senhor que a família a companhia, quando? Agora Alberto não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não é o que está acontecendo, não é o que está acontecendo. Depois não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Senhor Rodrigues, não é o que está acontecendo. A preocupação é a representante da família, o Eldar Alves, que é o comandante de Sirnebe, que é a fazer referência, que é a preocupação que a família Alves não tem, que não tem a dar a luz, não tem a luz, se decide ir ao tribunal. Senhor Rodrigues, não é o que está acontecendo. A gente tem que trabalhar, para as comunidades usufruir, circularem dignamente. Não é o que está acontecendo. O que está acontecendo, não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo, Não é que o senhor é brasileiro, é brasileiro brasileiro. Não há problema com o Sr. Francelino. Se esse é problema, a justiça não tem nada, a justiça não tem nada. A justiça não tem nada, a justiça não tem nada, a justiça não tem nada.